Abaixar um pouquinho aqui, cortar o vento 125, 126, 27, 28, 29 Jovens, tudo bem jovens? Falando um pouco aí, sobre a performance da moto Estamos aqui na rodovia, eu consegui dar nela 120, 121 Eu fiz um teste agora, numa descida Isso numa descida, tá? Porque na reta não dá tudo isso A reta ela dava 115, agora ela tá dando 120, tá? Na descida, ela chegou acho que a 129 Então assim, depois da modificação da performance da moto Ela chegou a 129 A tendência é aumentar um pouco, isso foi o meu amigo Byers Que acabou comentando comigo A tendência é aumentar um pouquinho mais Chegar a 135, tem relatos aí até de 140, tá? Na N-Max Tem umas scooters aqui, ó Tá parecendo SH, hein? Será? Vamos ver qual é que é? SH, eu acho que é SH150, hein galera Vamos ver qual é que é Vamos dar pau nelas Vamos ver, vamos... Ah não, eu acho que é 300 Não, é SH150 galera Aí ó A Honda já tá aí, ó Mostrando a asinha É a 150? Não dá pra saber, cara As motos são iguais, velho As motos são iguais Então não dá pra saber Eu acho que é 300 Pelo que o cara acelerou ali, ó Vamos ver Ah, essa aqui é SH300 É a 300 É a modelo 2017 Que já muda a cor Essa agora eu não tinha visto ainda Tá novinha, cara Aí não dá, né? Aí não dá Pra pegar, né? Se fosse a 750 A gente tira uma rechinha aqui Então galera Eu vou tentar pegar uma decidinha aqui Entendeu? Pra gente ver quanto que vai dar aí de final Eu já vi que mostrou ali 128 Eu acho que deu 129 Não tenho certeza Vamos ver Aqui que eu volto aí Aguenta aí, galera Aí galera, ó Decidinha aqui Vamos ver se dá pra dar alguma coisinha aqui, galera 111 13 15, 16 Acho que não vai dar Vai ter uma outra decidinha aqui Cuida aí Nossa galera Cara, NMAX dando pau no SH É isso mesmo? É isso que eu tô vendo? Eu tô brincando Esse cara aqui não tá acelerando O cara estica, velho A moto vai embora Vai embora Vamos dar uma acelerada aqui, ó Decidinha Ah Vamos ver quanto chega esse brinquedo aqui Eita porra, né? A gente arrasou no pau no SH, moleque Eita, nóis Ó, vocês podem ver, cara Que subidinha Ela mantém sempre num vítimo forte, ó 95, ó Subidinha Legal essa, hein? E as SH tá lá atrás, ó Ó Subidinha Bem íngreme Não passa Não baixa pra 90, não Ó, 94 Agora vamos ver a decidinha Essa decidinha aqui Acho que dá pra esticar, hein? Vamos ver quanto vai dar isso aí, galera Top speed da NMAX Agora tem uma curvinha ali É meio chato essas curvinhas aí Dá uma olhada Top speed da NMAX Vamos lá Agora vai dar, hein? Baixar um pouquinho aqui Cortar o vento 125 126 27 28 29 130 É, galera Considerável, hein? 130 km por hora No top speed da NMAX Depois da modificação da performance A tendência é aumentar O Baird acha que Chega uns 140 aí É muita coisa Eu não sei se chega tudo isso Mas aqui Isso aqui é um feito Que pra mim a NMAX é um feito, tá? O máximo que eu cheguei aí Na decidinha 123 Ela tá 130 agora E é um número considerável 130 nunca tinha dado, hein? Nunca tinha dado Legal Galera, é descida É normal Na reta Não faz mesmo, tá? Nenhuma faz E digo mais Se o vento tiver favorável E tiver um Uma descida um pouquinho maior Essa moto passa de 130 Pelo que eu vi ali Ela passa de 130 Pode ir por mim Que passa, hein? É isso, galera O videozinho é rápido hoje É pra mostrar mesmo O top speed dela Deu 130 Acho um número bem legal A tendência é aumentar Na hora que tiver amaciado A modificação que ele fez É isso Até o próximo video Se inscreva no canal Um abraço do Net House Fui Tchau 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 Obrigado.